Vaza! Bicho cagado, mano! Sala, galera! Estamos aqui no último mapa da DLC. Vocês não viram esse mapa ainda, mas ele é bem grandinho. Bem maneiro de jogar de sniper. Pelo menos eu estou gostando dele pra caramba. Ele é muito diferente dos mapas normais do COD, cara. Achei ele muito diferente. Olha, tinha um trouxa ali. Vai ter um cara aqui em cima, mano. Tem que pegar a B aí, né, os seus trouxas. Alguém tem que pegar a B. Vaza. Beleza, finalizamos a B aqui, cara. Finalmente. Deixa eu ver se eu entendo o que está acontecendo com esse spawn, mano. Eles estão tomando o Baker. Tomando o Baker? Como que estão tomando o Baker? Tomando o Charlie? Meu Deus, irmão. Oh, oh, oh! Ultimate, caralho. Quase que eu faleci por sua causa. Caralho, irmão. Jogando mal aqui, hein. Jogando mal, jogando mal. Capturando o Charlie, não. Ai, ai. Campera não, viado. Quase que eu dancei, velho. Tomando o Baker. Eles estão na sacada. Ai, 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 ai. Aqui não. Opa. Ah, eu sou muito merda. Nossa, que facinha, velho. Que facinha essa daqui. Opa. Aqui não, né, mano? Aqui não. Caralho. Vixe, Maria. Opa. Dá cover, teammate. Hum. Dá cover, teammate. O negócio tá feio aqui, mano. Te merda! Aqui não. Ai, 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 ai. Ah! Não. Não. Não faça isso comigo. Tava dominante ali, viado. Ó, vai ter uns caras, uns caras trouxão vindo por aqui. Certeza absoluta. Ai, 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 ai. Caralho, mano. Que isso? Acabei de spawnar aqui, velho. Que isso, cara? Ô, respeita meus spawn, viado. Respeita meus spawn, viado. Tá, porra, tio. Ó, pegaram a B aqui. Nossa, não errei não. Imagina. Ó, aquele vagabundo tá bem aqui. Eita, dominamos a... Ah, os caras tão tomando a C. Vamos subir. Ixi. O quê? Porra, mano. Que bagulho errado. Era pra ter sido um colátero ali, fudido. Vamos ver. É óbvio que ia vir neguinho aqui. Ah, mentira. Nossa, tava dominando os caras ali, velho. Beleza, tem nada não. Ô, time, vamos ganhar esse round aí, caralho. Você leva essa porra aí, gente. Quase que o T-Mente morreu. Aê. 21 barra 8 foi maneiro. Vamos ver se a gente consegue matar mais um próximo, velho. Vamos ficar esperto aqui. Meu foco nessa partida vai ser matar muito, velho. Só isso que eu quero. Não quero streak, não quero clipe, não quero nada, mano. Se eu estiver matando muito, eu tô feliz. Protege a B aí, time E. Bora, irmão. Ixi, a galera vai tá ruxando ali pela estrada, mano. Tenho certeza nisso. Vamos lá, né? Porra, que porra foi essa, velho? Nossa, eu sou um merda, meu irmão. Olha, eu sou um merda, meu irmão. Não é possível. Vamos lá, meu irmão. Aí. Tomou um A-B, tá de boa. Vamos ver se na rua aqui vai ter uns carinha. Não é que tinha. Ó, tem que tomar cuidado aqui, hein. Tomando o Baker aonde, viado? Vem aqui. Ah, ele tava daqui, ó. Beleza, mataram ele. Vamos voltar pra rua ali. Capturando o Charlie, mano. Como assim? Como assim, tiozão? Ah, eu sou muito merda. Nossa senhora. Chamou pra esse cara? Ia ser uma vergonha, cara. Baker caiu. Bacon. Caralho, tô com 10 kills agora que eu vi, velho. Ó as ideias. Tentar manter um pouquinho o streak, né? Só porque eu falei. Só porque eu falei, velho. Olha que bosta, mano. Tem nada, não. Caralho. Nada pra frente, meu irmão. Meu Deus, ó. Afundei no esgoto, filho. Pensei que eu ia boiar aqui nem cocô, mas não deu certo, não. Ô, galera. Manda mais radar aí pra nós. Ai, 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 ai. 34 barra 11. Eu quero no mínimo uns 40, viado. 40 kills tá bom. Vamos tentar 50. 50 é a meta. Não tem mais muito jogo não, hein. Ó, se eu vacilar aqui... Não vai dar muito certo. Dominaram o Baker. Dominaram o Baker. Vai ter uma galera aqui. Uma rapaz. Ah, mas eu sou muita merda mesmo, né, mano? Só que eu não sou tão merda igual esse cara aqui. Esse cara é merda. Ô. Nossa, tiozão. Desculpa aí, tiozão. Caralho, teammate. Pede, pede. Não pega a B, não. Eu preciso de mais tempo pra pegar mais kill, mano. Valeu, irmão. Valeu pela kill de graça. Valeu, irmão. Ó, vamos descer aqui que tá a paia. 39, hein. 40 kill vai rolar agora, viado. Oi? Oi? Como assim, véi? Por que que não pegou, véi? Ai, ai, vamos lá, né? Concentração aqui pra poder... Poder matar os caras. 41 já. Ai, ai, viado! Porra, teammate. Cansei de ir por aqui, cara. Tô morrendo demais. Foda que eu acho que eu não vou conseguir 50 kills, hein, mano? Infelizmente. Ah, mano. Até derrubei meu celular nessa caralha. Puta que pariu, mano. Que desgraça. Comecei a morrer que nem um retardado agora. Vaza. Cagado, mano! Não acerta! Ai, já vai terminar essa bosta no meu conzinho 50. T-mate, teammate. Vocês tem que ficar mongolando aí pra mim. Não! Não! Mano, comecei a morrer que nem um retardado agora, véi. Acabou. 43 barra 18 foi uma merda comparado com o que eu podia ter feito nessa partida, né? Dava até pra ter pego um V2 aqui. Mas, mano, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse último mapa. Eu gostei pra caramba dele. Comentei pra mim o que vocês acharam. No mais, é isso aí, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau